As plantas com flores, conhecidas como angiospermas, são o grupo vegetal mais diverso do mundo, com quase 300 mil espécies catalogadas. Essas plantas estão presentes em praticamente todos os ecossistemas, desde o topo de montanhas até desertos, rios e mares. Dentre as principais características que as definem como grupo, chamada de sinapomorfias, destacam-se as flores e os frutos envolvendo as sementes. A classificação das angiospermas ainda é um assunto muito estudado pela comunidade científica, porém, na maioria das filogenias atuais, há quatro grandes grupos que recebem destaque. O das angiospermas basais, formado pelo grado ana, que engloba as ordens amborelales, infeles e astrobeiliales. Em algumas filogenias, o grado é conhecido como monita, por considerarem também o grupo das iliciales e o gênero trimênia. Além desse grupo, ainda há o das magnolides, o das monocotiledôneas e o das eudicotiledôneas. Por mais diversas e estudadas que as angiospermas sejam, ainda existem perguntas sem respostas definitivas para alguns assuntos relacionados ao grupo, como por exemplo, quando as primeiras plantas com flores surgiram, onde elas surgiram, quais são os possíveis grupos ancestrais. Essas dúvidas, pensando algo de vários estudos ao longo do último século, e com o advento de novas tecnologias e métodos de análise moleculares, os cientistas estão cada vez mais próximos de encontrar essas respostas. A origem e evolução das angiospermas é conhecida cainhosamente como o mistério abominável de Darwin. Isso porque o famoso naturalista britânico ficava fascinado, e também confuso, com a aparentemente rápida diversificação do grupo em um curto período de tempo geológico. O registro fóssil das angiospermas mostra uma grande diversidade já no Cretáceo Inferior, por volta de 125 milhões de anos atrás. Contudo, o registro fóssil pré-Cretáceo, em períodos geológicos como o Jurássico, Triássico e o Paleozoico, é muito incompleto. Essa grande diferença gerou uma certa discordância entre os estudos paleontológicos e os moleculares. As análises por fósseis definem uma origem no Cretáceo, por volta de 140 milhões de anos, enquanto que as análises baseadas em relógios moleculares definem uma origem pré-Cretáceo entre o Jurássico e o Permiano. Essa discordância temporal recebe o nome de Gap Jurássico. Esse Gap é atribuído geralmente a diversos fatores, como a raridade ou pequeno tamanho das primeiras angiospermas, a baixa preservação dos fósseis, a heterogeneidade no registro rochoso, ou a uma combinação desses fatores. Os diferentes métodos de relógio molecular calibrados com o registro fóssil não atingiram consenso, com as estimativas de origem variando de 140 milhões de anos atrás, no Cretáceo inferior, a 250 milhões de anos atrás, no final do Paleozoico, o Permiano. De qualquer modo, o primeiro fóssil inequívoco de angiospermas é de um grão de pólen datado de 135 milhões de anos atrás, no Cretáceo inferior. Contudo, alguns fósseis do Jurássico são classificados como o de angiospermas, por alguns pesquisadores. Estudos recentes já sugerem uma origem pré-Cretáceo, ou seja, no Jurássico, para algumas famílias de espécies viventes. A distribuição atual e passada das angiospermas é alvo de estudo da biogeografia. A biogeografia procura compreender os fatores envolvidos na distribuição de determinada espécie ou grupo, utilizando para isso uma abordagem multidisciplinar, que considera informações como clima, geologia, biologia e paleontologia. Em relação às angiospermas, não se sabe com precisão onde o grupo surgiu, mas as hipóteses mais plausíveis e difundidas sugerem uma origem na Antiga Gonduana Central ou Oriental, possivelmente em regiões onde hoje é a Austrália, a África e Sudeste Asiático. Essa origem é corroborada pela distribuição de alguns grupos de angiospermas basais, como é o caso da Ida Telácea, da Ordem Infelis, que se distribuem através da Austrália, Índia e Nova Zelândia. O provável hábitat das primeiras angiospermas era tropical, uma vez que muitos dos fósseis do Cretáceo Inferior foram encontrados em regiões úmidas tropicais. Essa origem poderia explicar, em partes, a falta de fósseis no Jurássico, isso porque ambientes úmidos tropicais eram mais restritos durante esse período geológico. Alguns autores também sugerem uma origem em locais lacustres, uma vez que alguns fósseis datados do Cretáceo Inferior, como a Monstéquia e Arquifructus, apresentam certas características adaptadas à vida aquática. Contudo, essa hipótese não é tão difundida pela comunidade científica. Independentemente do local de origem, as angiospermas tiveram uma ascensão rápida, colonizando vários ambientes em um curto período de tempo, sendo geograficamente e ecologicamente dominantes já no Cretáceo Superior. A origem filogenética das angiospermas, assim como todos os outros assuntos abordados, também é muito debatida e estudada. Antigamente, acreditava-se que os parentes vivos mais próximos das angiospermas eram o grupo das guinetales, formado por plantas lenhosas do gênero guinetum. Contudo, análises moleculares recentes rejeitam essa hipótese, colocando guinetales como o grupo mais próximo das coníferas. Na maioria das reconstruções filogenéticas recentes, angiospermas aparecem como grupo irmão de acro-giminospermas, um grande grupo monofilético composto por gimnospermas viventes e seus ancestrais. Essa reconstrução demonstra que angiospermas e gimnospermas divergiram cedo na escala evolutiva, compartilhando um ancestral em comum por volta de 340 milhões de anos atrás. As hipóteses mais difundidas atualmente destacam as já extintas caitoniales e benetitales, plantas com sementes que apresentam certas características morfológicas nas estruturas reprodutivas similares às encontradas nas angiospermas. As benetitales apresentam estróbulos bissexuados, aparecendo primeiro no registro fóssil do permiano e se extinguindo no cretáceo. As caitoniales apresentam estruturas enroladas em torno dos óvulos, com registro fóssil se estendendo pelo mesozoico. Ambos os grupos são de clima tropical, o que corrobora a ideia de que as primeiras angiospermas possam ter surgido em regiões tropicais. Como já dito, as relações filogenéticas das angiospermas com outros grupos ainda é um assunto estudado e debatido. Novas descobertas moleculares e da paleobotânica, principalmente de fósseis do pré-cretáceo, podem ajudar a reconstruir melhor a origem e a relação das primeiras angiospermas. Apesar das dúvidas a respeito da origem das angiospermas, seu sucesso evolutivo está além de questionamentos. Em um curto período de tempo, elas se diversificaram e colonizaram os mais diversos ambientes, tornando-se a base da grande maioria dos ecossistemas terrestres. Logo, é importante ressaltar algumas características que levaram esse grupo ao auge do mundo vegetal. As inovações na biologia reprodutiva do grupo foram um dos aspectos principais do seu sucesso. As flores desempenharam um papel fundamental nessa ascensão, atraindo polinizadores e aumentando a eficiência da reprodução, além de ser o responsável por uma imensa diversidade de cores, tamanhos e formas. O surgimento de um fruto envolvendo a semente, ampliou as condições de germinação e a dispersão por animais. E a fertilização dupla assegurou um investimento energético otimizado durante a reprodução. A respeito da biologia vegetal, a maior densidade de vasos e estômatos aumentou as taxas de transpiração e fotossíntese, proporcionando uma alta produtividade. A grande diversidade de metabólicos secundários otimizou a defesa química e, como consequência, potencializou a ecoevolução com certos grupos de animais herbívoros. As angiospermas e suas origens são um reflexo da complexidade dos fenômenos evolutivos e biogeográficos. Conforme a ciência avança, as respostas para o mistério abominável de Darwin tornam-se cada vez mais claras, onde logo logo poderemos desfrutar da melhor compreensão de um grupo que é um dos maiores manifestos da beleza e da diversidade na vida na Terra.